Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Tayroni e a outra envolvendo o Lambaçaia O Arrocha e a Lambada, tudo junto e misturado aqui no canal Emerson Weasley Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, esqueci de falar pra vocês aqui Quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Rapaziada, hoje eu irei mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Tayroni e a outra envolvendo o Lambaçaia Mas vou logo trazer a notícia da banda Lambaçaia É, Lambaçaia e Lambada e a Rocha É que o Lambaçaia vai gravar uma música junto com o Thierry Thierry, Thierry, Thierry Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Então eles vão lançar uma música junto Eles deixaram um vídeo Eles não, quer dizer Léo do Morro e da Lambaçaia deixou um vídeo em suas redes sociais E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá ver esse vídeo Porque os dois cantam demais, né velho? Eu sou muito fã da Lambada com o Lambaçaia E sou muito fã do Thierry também, hein? Hackearam-me Vamos lá ver o vídeo E aí, meu povo Rapaz, novidades estão por vir aí, viu? Aguardem Aí, ó Essa é mais uma do Thierry É, irmão Vocês lembram quando eu fiz o vídeo Cantando aquela música Hackearam-me Hackearam-me Vocês perguntaram de quem era aquela música tão bonita Olha aqui de quem aqui, ó Thierry, meu irmão Vai lá na sua música, no Spotify também Já tá tudo lá, hein? Vou deixar o Instagram dele aqui também, viu? Pra galera seguir com força Tamo junto E tá vindo novidade, viu? Parceria Parceria Forte O 20 do verão O 20 do verão Aguarda Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Parece que tá vindo uma parceria muito top aí Lambada com a Rocha Vai ser muito top Rapaziada, vocês que acompanham o meu canal aqui Deve estar lembrado de alguma coisa Que ia sair aí no Arrocha Na Lambada, hein? Ia ser Lambaçaia E Ana Catarina Só que até hoje Essa música ainda não foi soltada no ar Eu não sei o que aconteceu Essa parceria aí Parece que não deu muito certo Não só A parceria entre Lambaçaia E Ana Catarina Mas também A música que Ana Catarina Ia lançar Com o MC G15 Essa música até hoje Não saiu ainda Mas Eu acho que está no forno aí Tá quentinha Breve, breve aí Vai sair pra nós ver aí Porque os dois cantam demais Quer dizer, os três Terri, cara Terri Terri é um artista completo Cantando a Rocha Ele é completo Como compositor O cara manja demais Lambaçaia também Canta demais Vem de um sucesso Já tem mais de ano Que ele está no auge dos auge Então Os dois cantam demais E a outra notícia Que eu vou trazer pra vocês É sobre Tayroni Tayroni deixou um vídeo Em suas redes sociais Falando Que algumas pessoas Da produção da sua banda Estavam sofrendo O golpe aí Com o DDD11 Quem nunca recebeu Esse DDD11 Essa ligação Cara É demais Os caras do número 11 Aí Descei esses caras Do presídio Aqui em São Paulo Ligando Com esse DDD11 E ele deixou um vídeo Em suas redes sociais Também E eu irei mostrar Aqui pra vocês Agora Beleza Então vamos lá Esse vídeo Meu povo E aí Tudo bem com vocês Tudo graças a Deus Estamos aqui Segundo dia Aqui em Goiânia Ouvindo músicas Né Pra gravação Do nosso DVD Em breve Vai ser aqui em Goiânia Se Deus quiser É Estou aqui Com o pessoal Da Terra Produções Meu parceiro Rafael Deixa eu vir aqui Meu parceiro Rafael Terra Bora pro César Esse é o cara Esse cara é foda Viu galera Homem é bom demais Viu Meu produtor Marconi Aqui ó Marconi Você tem um recadinho Daí Tem um povo cronando Seu chip aí também Tem cara Fala aí irmão Fala aí Fiquei estourei Estourei Fala a verdade Fala a verdade Ó Falar pros contratantes Que tipo Presta atenção no número Tem uma galera aí 011 Tentando aplicar golpe Pegaram minha foto Colocaram lá No whatsapp Mas é o número 011 Então presta atenção no número E outra coisa Só deposita dinheiro Na conta do contrato Salvador Produções Beleza Valeu Marconi Miranda Aí tem o Vitão aqui também Mexendo no celular Pra cima papá Uh Isso aí galera Aqui é o nosso Nossa venda aqui Marconi Miranda O cara que trabalha com a Com a agenda do Tayroni Vamos cuidar na vida Vamos cuidar na vida E E essas coisas sérias Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com isso aí Pedir informação certinha Liga pro cara Que tá passando o zap Pô é fulano mesmo Vou ligar pra você É fulano Entendeu? Pra confirmar se é o cara mesmo Porque tá Tá barril viu galera Tá barril Vamos tomar cuidado viu Pois é rapaziada Tomar cuidado aí Com esses caras aí Porque eu já vi isso aí Já é a segunda vez Que eu estou vendo isso aí Uns tempos passados aí Também eu vi a cantora Da ex-banda Tarraxinha também Falando que isso aconteceu Com ela Então vocês tomem Bastante cuidado Rapaziada Também gostaria de mandar Um salve aí Pra galera do canal Emerson Weasley A galera lá do meu grupo No whatsapp aí Que sempre está lá Ligadinho com a gente Também trocando altas ideias Aquele grupo é muito bom Altas resenhas Velho Todo mundo tem sua opinião Todo mundo dá Todo mundo respeita Então o grupo lá Do canal Emerson Weasley É muito top Acho que tem algumas vagas Ainda soldando ainda Se eu vou ver se tiver Se tiver Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra você entrar lá também E trocar uma ideia legal Lá todo mundo fala Todo mundo se diverte Todo mundo dá sua ideia Todo mundo se respeita E sei que importa Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá aquele like Se inscreva no canal Ative as notificações E compartilha esse vídeo Pra um amigo seu Ou se não No grupo do whatsapp Que você vai estar ajudando Demais Beleza Então muito obrigado Lembrar a todos vocês também Que eu deixei aqui recentemente A história de Caiozinho Ferraz Se você não viu Vá aqui na descrição Porque tá muito top Muito obrigado gente E até o próximo vídeo